O sol, o sol, o mais é de quanto beber, se eu tô chorando, é por causa do medo, e a problema não é que eu nem entendi você. Cada viada cresceu, como é mesmo o dia, eu vou a juízo, e te esquecer, e quanto mais eu tento me iludir, mais eu me laço, e o que eu faço é ver só você. E o celular, para de olhar pra mim, não te afogar, e tudo é simbólico, e a culpa é toda dela, vai ter vontade de ligar pra ela. E o celular, para de olhar pra mim, não te afogar, e tudo é simbólico, e a culpa é toda dela, vai ter vontade de ligar pra ela. O sol, o sol, o mais é de quanto beber, se eu tô chorando, é por causa do medo, e o celular, para de olhar pra mim, não te afogar, e o ei, não te afogar, e o que eu tenho é simbólico, e a culpa é toda dela, vai ter vontade de ligar pra ela, e o que eu não tenho é diminuir, mas ao meio delas, o que eu faço é ver só você. Mais uma noite entre você Ei celular, para de olhar pra mim Não te afogar, dentro desse copo aqui A luta é toda bela, vai ter vontade de lidar Ei celular, para de olhar pra mim Não te afogar, dentro desse copo aqui Não te afogar, dentro da bela, vai ter vontade de lidar Valeu gente, obrigado 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 Obrigado